Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E o sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver E acompanhar nas provas bimestrais você vai ver Serei de você confidente e fiel Se seu pranto molhar o meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz carrocél E você vai rasgar o meu papel O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você Um favor se puder Não esqueça Um canto Qualquer Eu não sei se você se recorda do seu primeiro caderno Eu me recordo do meu Com ele eu aprendi muita coisa Foi nele que eu descobri que a experiência dos erros Ela é tão importante Quanto a experiência dos acertos Porque vistos de um jeito certo Os erros eles nos preparam para as nossas vitórias e conquistas futuras Porque não há aprendizado na vida que não passe pela experiência dos erros Caderno é uma metáfora da vida Quando os erros cometidos eram demais Eu me recordo Que a nossa professora nos sugeria que a gente virasse a página Era um jeito interessante de descobrir a graça que há nos recomeços Ao virar a página Os erros cometidos deixavam de nos incomodar E a partir deles a gente seguia um pouco mais crescidos O caderno nos ensina Que erros não precisam ser fontes de castigos Erros podem ser fontes de virtudes Na vida é a mesma coisa O erro tem que estar a serviço do aprendizado Ele não tem que ser fonte de culpas, de vergonhas Nenhum ser humano pode ser verdadeiramente grande Sem que seja capaz de reconhecer os erros que cometeu na vida Uma coisa é a gente se arrepender do que fez Outra coisa é a gente se sentir culpado Culpas nos paralisam Arrependimentos não Eles nos lançam para a frente E nos ajudam a corrigir os erros cometidos Deus é semelhante ao caderno Ele nos permite os erros Para que a gente aprenda a fazer do jeito certo Você tem errado muito? Não importa Aceite de Deus esta nova página de vida Que tem nome de hoje Recorde-se das lições do seu primeiro caderno Quando os erros são demais Vire a página O que está escrito em mim comigo Ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça Num canto Qualquer Você tem nome de hoje Não me esqueça Um favor se inscreve